Queria começar falando contigo, Yuzo, sobre a Aura Minerals. A empresa divulgou uma prévia operacional hoje cedo com recorde de produção de ouro em 2021. E isso acabou até animando os atores ali do mercado. Eu queria saber como que você avalia esse crescimento de Aura no ano passado e, claro, como que você vê as perspectivas para a empresa agora nesse ano de 2022? Eu acho que a empresa sofre de uma desconfiança muito grande do mercado basicamente por conta do setor dela. É um setor que é arriscado, muitas vezes você tem que explorar realmente para saber se tem reserva ou não. Então, exige ali um nível de investimento razoável até você conseguir comprovar realmente a viabilidade de uma determinada mina. E isso causa uma grande margem para erros, claro. Como qualquer outra empresa exploradora, apesar dela já comprar as minas que estejam funcionando, então ela não é exatamente uma empresa exploradora, ela muitas vezes compra umas minas que já estão em uma situação menos favorável, digamos assim. E aí, como eu falei, causa margem para erros, que foi o caso de uma mina recente que ela tinha adquirido, que ela percebeu que não era viável a exploração. E aí o mercado bateu bastante no papel e se criou um clima de desconfiança que já não era dos melhores por conta dela ser uma small cap, com pouca cobertura, né? Enfim, então já era uma empresa meio obscura e também essa questão da mina de não ter viabilidade comercial acabou afetando um pouco a percepção do mercado, né? Dito isso, ela é uma empresa impressionante, né? O trabalho que eles fizeram de turnaround na Aura é um trabalho, assim, de livro, realmente muito bem executado e eu acredito que eles devam continuar fazendo esse trabalho, né? Então, eles têm um histórico muito bom de taxas de retorno nos seus investimentos, nos seus projetos e não é um erro que vai acabar com a empresa, né? Muito pelo contrário, eles já começaram a investir em outros projetos e eu acho que esse último resultado de produção foi só um reflexo do bom trabalho que a empresa vem fazendo. Inclusive, com algumas contas rápidas eu acho que dá para ter um retorno bem favorável na Aura se o investidor tiver um pouco de paciência. E aí E aí E aí E aí